Eu acho que a coisa mais marcante foi esse momento que eu me vi no universo e uma luzinha laranja meio pequenininha estava lá no fundo e durante o processo essa luz ela foi tomando conta de mim e mesmo durante o processo quando eu percebia que tudo voltasse para ser escuro era como se eu soubesse onde está essa luz, então eu podia olhar para ela e ela eu sabia que ela estava lá? Como aquele lugar onde você se sente bem então é isso, eu me sinto muito segura porque para mim parece que assim eu estou pronta para qualquer coisa que acontecer, pode estar o mundo desmoronando do lado de mim eu olho para aquele pontinho e eu consigo trazer ele assim, me banhando, um pontinho laranja e é uma força com uma leveza, é como se agora eu estivesse com uma estátua, me sentindo forte tipo, pode me empurrar que eu estou preparada, mas ao mesmo tempo eu estou leve eu não conhecia esse trabalho de energia, mas eu senti muitas coisas assim principalmente uma confiança muito natural, muito fluida e uma entrega muito orgânica assim, como se meu corpo se entregasse àquilo de uma forma natural, simples assim foi um contato muito forte com o meu self, uma coisa muito interior e teve um momento que me deu vontade de chorar porque parecia que tinha uma beleza muito grande e tinha uma busca, eu comecei a dizer, nossa, eu quero expandir, eu quero essa beleza mas ao mesmo tempo era nada, era só estar, era só ser e obrigado pela experiência Eu achei uma experiência muito interessante porque para mim foi uma experiência em arte assim, foi uma visão de beleza, de cor, foi... é como uma inspiração que a gente precisa que o artista sempre precisa e isso foi mais ou menos o que eu tive guiada por um processo, chegar a uma visão de beleza, de alegria, uma sensação de paz e como isso é interessante e pode ser colocado numa forma de trabalho, numa forma de vida assim, eu achei uma experiência muito legal, as cores são muito bonitas e foi muito impressionante para mim, o inner dance foi uma experiência de relaxar mesmo, de estar presente e estar calmo eu me sinto leve e aí chorei, 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 chorei muito e em algum momento eu comecei a sentir uma coisa muito boa, muito boa, muito boa, muito boa que eu não sei explicar, mas era muito bom e aí foi um momento que o Fernando veio me abri, assim, e aí eu comecei a sentir uma coisa que eu não sei se era lindo, se era choro se era o que 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 era, só sei que era muito bom e eu fiquei sentindo essa coisa muito boa o resto do tempo, assim e começou assim, apareceu uma luz laranja e essa luz laranja foi ficando muito forte, muito grande, assim e foi como se o meu corpo, ele tivesse meditando sozinho, assim, sem eu ter feito qualquer coisa mas ele foi ganhando a posição sozinho, foi entrando no processo sozinho, assim, de meditação eu fiquei me sentindo assim, meditando mesmo e muito bem, assim, muito bem é isso, a mente tentou atrapalhar a Eder você não está com o tempo de dizer, ah, você mesmo não está funcionando você não está, hoje você não está aqui mas tá, e as cores, né, Delícia, o que parecia é como se eu estivesse dentro de uma montanha buça só que daquelas que fazem loop só que eu era as cores que eu via também as cores faziam loop e eu era as cores que faziam loop bom, antes de mais nada eu gostaria de agradecer foi um momento incrível essa experiência e foi um momento de entregas total, para escutar e sentir meu corpo de uma maneira que eu nunca ouvi antes eu tive muitas sensações boas algumas confusas, mas importantes sabe, eu lembrei uma vez que eu usei rapé e que eu lembro que quando eu usei os rios lá eu fiquei, tudo que me parou assim, eu só via, eu estava na praia só via o mar, assim, tudo batendo devagar e eu senti meu corpo, sabe, circulando? a sensação era essa, de circular assim, e foi isso que eu senti agora sem, sabe, o rapé essa limpeza, essa circulação eu acho que é essa a palavra que me marcou que me marcou foi a circulação de isso, de algo novo, né nessa dança in, né, dentro e o engraçado é que ao achar que o meu corpo fosse reagir nessa dança, na sua espontaneidade eu percebi que houveram alguns espasmos algumas movimentações desse tipo algumas tremedeiras e também senti visualmente eu enxerguei, assim, o meu corpo estava, né, em outra atmosfera se movimentando, dançando não era esse corpo físico aqui, né mas era um outro corpo que estava dançando e aí e aí e aí e aí e aí Amém.